Só o amor de Deus Já não tinha razão de viver Jesus Cristo mudou minha história Ele me prometeu e me deu vitória Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Naquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Naquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer É somente crer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Aquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Aquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Aquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Aquele que me fortalece pela minha fé É vencer ou vencer Se tá ligado aqui na terra, tá ligado lá Essa corrente é muito forte, Deus vai responder Aquele que me fortalece pela minha fé